Você me pergunta sobre como foi meu dia E eu te respondo somente a meia noite Mas pelo menos ofereço a sinceridade De quem está caindo e eu estou E não me agrada mais Não, não me agrada A simetria é tão sem graça E muito tosca E eu quero me jogar nesse azul No infinito desses braços Pois eu aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto inteiro Você me pergunta sobre todos os valores E eu te retruco que a mim não me interessa Mas é que o tempo ele é sempre muito escasso Você está amando e eu estou juntando os cacos E não me agrada mais Não, não me agrada A simetria é tão sem graça E muito tosca E eu quero me jogar nesse azul No infinito desses braços Pois eu aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Oi, como vai você Quando é que foi ficar Tão linda Tão linda Oi, como vai você Quando é que foi ficar Quando é que foi ficar Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Obrigado.